Olá, neste vídeo você testemunhará uma visão geral do período arcaico do Antigo Egito. É uma introdução que lhe permitirá compreender os seguintes vídeos, que desenvolvem com mais detalhes a primeira e segunda dinastia dos faraós que a compõem. O período arcaico do Egito também é conhecido como o período tinita ou período dinástico antigo e se estende de 3.150 a.C. a 2.890 a.C. É um período histórico que marca o início da história dinástica do Egito Antigo. Naquela época a capital do Império Egípcio estava localizada na cidade de Tinís ou Tis, onde o governo era exercido através de um forte poder monárquico, que foi desenvolvido por apenas duas linhagens de reis, este conjunto de monarcas é chamado de primeira e segunda dinastia, sendo estes considerados os primeiros faraós como os unificadores do Egito. Vamos falar sobre as características desta monarquia e sua expansão. Estamos no início deste período, e já estamos começando a vislumbrar um sistema complexo e eficiente de organização estatal, no centro do qual está uma monarquia, tão forte quanto a seita e em torno da qual a vida política e espiritual giram em perfeita harmonia, que se tornou quase uma constante ao longo da história e desenvolvimento do Antigo Egito. Estamos situados numa época em que parece que a antiga capital imperial do Alto Egito, Nerjem, em grego e Heracompolis, foi transferida para a cidade de Memphis. Memphis foi localizado próximo ao local onde o rio Nilo estende seus braços para formar o delta do rio que se funde com o mar Mediterrâneo. É, portanto, um enclave com importantes características geoestratégicas e geoeconômicas, onde a monarquia tinha não só a residência, mas também o controle direto. A esta decisão deve ser acrescentado o fato de que a monarquia tinha um forte caráter militar, com o rei pessoalmente ou seus delegados mais diretos encarregados de manter os povos nômades à distância, e em certa medida, controlados nas fronteiras. Com especial atenção aos líbios na frente ocidental, enquanto assegurava o controle das minas e pedras preciosas nas frentes sul e leste. O Egito avançou para a primeira catarata, absorvendo as cidades de Elefantino e Siene, atual a suão, pontos estratégicos para a expansão em Núbia, com pouco desenvolvimento agrícola, mas importantes centros mineiros e comerciais. Há provas de expedições à Núbia pelo segundo faraó Ará. Quanto aos povos nômades, Ará é conhecido por ter recebido o tributo dos líbios, e seu sucessor, Dier, fez expedições até o Mar Vermelho. Essas expedições estavam geralmente ligadas à posse das minas na região. Há também evidências de campanhas durante o tempo de Deino Sinai para controlar as minas e contra os líbios. O Estado cada vez mais forte com claras aspirações expansionistas perseguia uma política cultural baseada na unificação entre o Alto Egito, onde a monarquia teve origem, e o Baixo Egito. Para tornar possível esta estratégia de assimilação entre os dois territórios, foram postas em prática uma série de medidas, entre as quais seguintes. A adoção pelo faraó dos símbolos representativos do norte e do sul, tais como a coroa vermelha do Baixo Egito, e a coroa branca do Alto Egito. Celebrações alegóricas e simbólicas de unificação, atestadas no reinado de Ará. Uma política de alianças matrimoniais, através de casamentos mistos entre o rei e membros da nobreza dos territórios de interesse, como no caso da cidade de Sais, a quem são atribuídos nomes de deuses ou deusas, que dá certeza da forte relação entre as esferas política e religiosa. Da mesma forma, os casamentos mistos foram realizados entre a nobreza, como forma de garantir a solidariedade entre as elites relacionadas ao poder monárquico. Outra frente foi constituída pela construção de templos no Baixo Egito, reproduzindo assim não só as formas arquitetônicas, mas também todo o sistema de ritualização e administração, por uma elite sacerdotal simpática ao monarca. Assimilação dos estilos arquitetônicos do norte e do sul, especialmente nos túmulos reais. Estes foram localizados em Abidos, Alto Egito, e Saqqara, Baixo Egito. Os mesmos deuses, os mesmos templos, as mesmas elites, a mesma ordem sacerdotal, os mesmos ritos, as mesmas formas e as mesmas origens tornaram-se assim os pilares da assunção dos dois territórios. Em termos de economia e sociedade, deve-se observar que a economia egípcia está intimamente ligada ao aparato político. Os faraós promoveram obras de canalização para irrigação, aumentando assim os rendimentos agrícolas sob os auspícios de um Estado forte e unificado, através do acesso aos recursos econômicos provenientes da coleta de lucros obtidos com as colheitas em uma economia onde os setores agrícola e pecuário eram geradores primários que, com o crescimento, foram gradualmente acompanhados pelo comércio, em busca do capital excedente resultante desse mesmo crescimento, embora logo se envolvesse em guerras civis decorrentes de conflitos de interesse. A arqueologia atesta a construção de Memphis por volta de 2.900 a.C., e portanto o desenvolvimento urbano, coincidindo com o desenvolvimento agrário, o que levou a um maior acesso aos alimentos e consequente crescimento populacional. Além disso, a cidade de Saqqara, perto de Memphis, era um dos principais locais de enterro real. O comércio cresceu de forma constante, com duas correntes principais, subindo o Nilo, Núbia, e até o chamado Levante, a faixa costeira mais oriental do Mediterrâneo, que inclui Israel, Jordânia, Líbano, Síria e os territórios palestinos atuais. O comércio com Núbia era predominantemente terrestre, pois sucessivas cataratas impediram a navegação muito além do elefantino na fronteira com Núbia. O comércio com o Levante foi a principal fonte de madeira. A este respeito, foram encontrados restos de cerâmica do final do período arcaico que mostram barcos com remos. A partir disto, pode-se deduzir que uma revolução tecnológica ocorreu nesta época, bem como um aumento do comércio. Quanto à Núbia e às frentes sul e leste, a expansão militar garantiu a mineração de pedra e ouro. O comércio internacional, por sua vez, serviu para satisfazer, além da madeira, pedra e metais para a produção de bronze, uma demanda crescente por bens de luxo, incluindo metais e pedras preciosas. Além disso, por razões sociais, mentalidades, rituais de culto funerário e ostentação como reflexo da hierarquia política ou econômica. Como demonstração de poder, gerou uma grande demanda local da qual se beneficiou uma indústria dedicada à construção de objetos funerários, estátuas reais e todos os tipos de monumentos, o que foi assegurado pela presença militar em áreas produtivas. Em termos de satisfação das necessidades básicas da população, a produção de alimentos chegou sob a forma de impostos ao aparelho político, armazenados nos chamados silos reais, e posteriormente foi distribuída entre a população não rural. Os artesãos começaram a fazer parte deste setor, particularmente no trabalho com madeira e metalurgia. O resto da população era formada pelo setor dedicado ao comércio fluvial e internacional, que era composto em grande parte pelo aparato político, o exército, a burocracia e, é claro, a família real. No que diz respeito à religião, nesta época os deuses locais das cidades e centros religiosos começaram a assumir importância nacional, muitas vezes através do chamado sincretismo ou assimilação de deuses e cultos de diferentes origens. Um dos casos mais relevantes é o de Osíris, um deus benéfico relacionado à fertilidade, ao comércio e essencialmente à vida após a morte. Originário da cidade egípcia inferior de Buziris, que foi assimilado com um deus de características semelhantes da cidade egípcia superior de Abidos. Uma cidade que consolidou sua autoridade como centro religioso e funerário, tornando-se o lugar onde os faraós foram enterrados. Igualmente importante foi o fato de Osíris e seu filho Horus terem sido adotados dentro do simbolismo da realeza. O mito das guerras entre Osíris e Horus contra Sete provavelmente começou a tomar forma neste momento, embora sua redação definitiva venha mais tarde. Embora tudo o que foi dito até agora pudesse dar uma ideia de harmonia e concordância, neste momento é possível observar sinais de conflitos internos, que parecem estar de alguma forma relacionados à oposição do Baixo Egito ao centralismo defendido, pela monarquia do Alto Egito. Estes sinais começam a ser evidentes no reinado de Adib, que aparentemente teve que enfrentar rebeliões no Baixo Egito, apesar de alguns sinais de aproximação, tais como seu casamento com o Memphite. Seu sucessor, Semerget, é visto como um usurpador. Estes dois reis, assim como um terceiro, Ká, foram enterrados, como seus antecessores, na cidade de Abidos, no Alto Egito. A isto se acrescentou o uso de uma série de símbolos por parte dos reais, como o deus Horus, filho de Osíris e portanto, relacionado à coroa branca do Alto Egito. Em vez da coroa dupla, uma questão muito sensível para a população não incluída. Tudo isso é evidência de uma inclinação da monarquia para o Alto Egito e um processo de sedição, por parte do Baixo Egito. Embora estas indicações se tenham desvanecido nos reinados de seus sucessores, Otepsegemui e Nebra foram enterrados no Baixo Egito. Enterros que não puderam evitar os graves distúrbios que se seguiram. Peripsen removeu o deus Horus do simbolismo real, e o substituiu pelo deus Sete, reminiscente do mito da guerra entre Oruz e Sete, indicando que a guerra civil que rompeu sob seu sucessor Kazegin tinha um forte caráter religioso, sendo uma guerra entre os seguidores de um deus e o outro, e não entre territórios. A rebelião chegou ao ponto de atacar a cidade de Néquer, o antigo centro religioso da monarquia do Alto Egito, o que dá uma ideia de sua magnitude. No final, Kazegin prevaleceu, como evidenciado pelos relevos sobre as bases de duas estátuas, mostrando seus inimigos mortos, e nos quais o rei, é significativamente representado com a coroa branca do Alto Egito. Tanto a mudança do nome de Jazegin, que significa um poder para Jazegemui, que significa dois poderes, quanto o retorno ao simbolismo de Oruz, indicam que os rebeldes do norte tomaram como emblema o deus Sete, em oposição ao Oruz da monarquia. Para mais vídeos de história, visite meu canal na descrição do vídeo. Próximo vídeo, a primeira dinastia dos faraós egípcios. Próximo vídeo, a primeira dinastia dos faraós egípcios.